As rodovias asfaltadas retratam uma forma mais segura para se transportar a soja, o minério de calcário e os peixes produzidos na bacia de Boa Esperança, tópicos do potencial de toda esta região, além, é claro, das famílias que moram nestas cidades. As rodovias estaduais 119, 240 e 372 ligam quatro cidades desta região, Landry Salles, Marcos Parente, Antônio Almeida e Porto Alegre. A estrada transporta tudo, do pequeno ao grande, como o governador falou, é uma vantagem muito grande, principalmente para nós, que aqui não existia, as nossas estradas eram de barro e não existia nem sequer uma pissarra. Para você ter uma ideia, já muda a realidade do município, que empresas que não faziam linha para o município de Landry Salles, não esperaram nem sequer a obra ser concluída. Hoje o município já conta com duas linhas de ônibus de empresas diferentes, diariamente, para o nosso município, além de levantar a autoestima da população. A gente sofreu muito andando daqui, a partir da Más Parente aqui, a gente andando em estrada de chão, buraco, costela de vaca, e hoje nós estamos andando, para você ter uma ideia, eu saí de Teresina agora, segunda-feira passada, às cinco e meia da manhã, quando foi nove e meia eu estava trabalhando aqui na prefeitura. Essas obras, sem dúvida nenhuma, irão facilitar e engrandecer a nossa região, e a gente só tem o que agradecer a esse tratamento todo especial que o governador Wilson Martins tem dispensado, especialmente a região sul do Piauí. A comitiva do governador Wilson Martins, composta por parlamentares e prefeitos, percorreu os trechos inaugurados. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas, você tem aí uma produção de grãos e a valorização, porque tem melhores estradas para isso, melhor acesso para o escoamento da produção, e melhora a vida de todo mundo.